Hoje eu trouxe outro produto, mas dessa vez é uma lâmpada, que já vem com a firma Tasmota também. Vamos ver ela funcionando e também integrar aqui em comando de controle remoto via o Smart R com o Tasmota. Bora lá! Eu sou o Leandro e eu trouxe aqui pra vocês o Smart Bulb aqui da Atom, que é uma lâmpada de 7 watts, 100 até 240 volts, é uma lâmpada de 7 watts. RGB, né, colorida, tem branco frio, tem branco quente, só que a grande sacada dela é que ela já vem com a firma Tasmota. Diferente dos relês que você tem alguns aí da Sonoff e tudo que você consegue pôr o Tasmota abrindo, lâmpada geralmente é muito difícil, porque pra você abrir a lâmpada, você tem que basicamente descolar, né, essa parte de cima, tudo. Essa aqui vem prontinha. Você liga, abre a rede Wi-Fi aqui do seu smartphone, escolhe lá a rede Wi-Fi Tasmota, alguma coisa que ela vai criar, entra pelo IP da lâmpada, coloca a sua rede Wi-Fi lá da sua escolha e faz a conexão com a rede. Eu mostrei isso daqui no vídeo do Smart R, é a mesma coisa. Essa daqui já está conectada na minha rede e eu já configurei o MQTT pra conectar com o Home Assistant. Vamos ver ela funcionando. E eu vou pro Home Assistant. Não, eu vou pra interface dela primeiro pra mostrar como é que faz a configuração. E quando você abre, né, a web dessa lâmpada a primeira vez, você vem pra essa tela aqui, inclusive ela já está funcionando, olha lá. Instantâneo, ó. Olha isso, eu consigo até piscar dando dois cliques aqui, de tão rápido que é utilizando a firma Tasmota, né. E aí você pode mudar de cor aqui, dá pra você fazer tudo aqui pela própria interface, né. Olha lá. Vermelho aqui, ó. Azul, verde. Aí você pode configurar como você quer. Ou branco frio, branco quente. Em questão de potência, tá, eu achei que ela tem uma potência muito similar à lâmpada da Shelly. Eu tinha indicado a lâmpada da Shelly há um tempo atrás, como sendo uma lâmpada que funciona local, tudo. Mas, infelizmente, ela não está disponível pra compra da RGB, né. Só tem a branca. Desde que eu fiz o vídeo, praticamente, não tem a RGB disponível. Talvez tenha um descontinuado, ou não vão mais colocar a venda, não sei. Que seja. Temos essa opção aqui. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês. Também, quem quiser, só entra lá e comprar. Ela é abaixo de 50 dólares, então, você pode comprar até mais de uma. Eu acho que dá pra comprar abaixo de 50 dólares. Você vai pagar só o ICMS. E chegou aqui pra mim, normalmente, vou pôr o link do mesmo lugar que eu comprei no AliExpress. E agora, voltando aqui pra interface, o que você vai precisar fazer quando você fizer o primeiro acesso, né. Você vai colocar o endereço dela no seu navegador. Você vai vir em configuração. Vai vir aqui em configure order. Dá um nome aqui pra ela, né. Eu chamei de atom bulb. E a chavinha lá, que liga e desliga, eu chamei de abajur do escritório. E se você quiser que o seu assistente de voz enxergue também, você liga aqui a emulação. E manda a Alexa procurar novos dispositivos. Eu não testei aqui, tá. Eu nunca testo as coisas aqui com os assistentes de voz. Porque eu uso mais o home assistant. Faço tudo através do home assistant. Mas você pode colocar aqui. E provavelmente o dispositivo vai ser encontrado. Pelo menos os outros Tasmota que eu tenho aqui funcionam dessa forma. Aí depois que você deu o nome, você vem aqui em configurar MQTT. Escolhe aqui o IP do seu home assistant. Lembrando que você tem que ter o broker MQTT instalado. Tem que ter a integração MQTT já funcionando. E a integração Tasmota lá também ativa. Aí você põe aqui o IP. O login e a senha do seu MQTT. E acabou. Acabou a história. Dá um salvar aqui. Ele já vai aparecer lá no seu home assistant. E só lembrando a vocês aí. E quem quiser fazer o meu curso de home assistant do começo ao fim. Como instalar. Como configurar. Como criar suas automações. Eu vou deixar aí o link na descrição pro curso. Você pode ir lá conferir. Pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. E se você não gostar. Você tem o direito de devolver em até 7 dias. A partir do momento que você comprar o curso. Você vai ter todo o conteúdo disponível de uma vez. E partindo aqui pro home assistant. Quando a gente vier aqui em dispositivos. Esse dispositivo já deve estar disponível. E já dá pra controlar por aqui. Olha a velocidade disso daqui. Eu vou dar dois cliques. Um, dois. A lâmpada apagou e acendeu. É muito rápido. Aí você clica nela. Pode fazer as mudanças aqui de cor. Pode chamar agora. Você pode chamar serviço. É tudo muito instantâneo. Realmente faz toda a diferença essa firmware 100% local. É muito legal mesmo. E aí você pode chamar via serviço. Então se eu vier aqui em ferramentas do desenvolvedor. Vou simular aqui. Como se eu estivesse criando um script. Alguma coisa. Vou simular uma ação. Vou vir aqui em serviços. Inclusive eu tinha colocado as três aqui. Pra testar em paralelo. Vou até trocar aqui essa última. Que eu coloquei ela via nuvem da Thuia. Vou colocar ela como sendo local aqui. Pra gente fazer o teste. Pronto. As três. Coloquei aqui uma da Shelly. Uma com o local Thuia. E essa com o Tasmota. Tô segurando já aqui a outra câmera. Pra vocês poderem ver. Vou mudar aqui. Vou colocar por exemplo. Cor azul. E vou colocar o brilho no máximo. Vou mudar aqui a câmera. E vou clicar pra chamar. Então. Essa câmera aqui tem um pequeno delay. Porque ela tá via Wi-Fi. Né? A do celular. Mais. Vou clicar aqui em iniciar serviço. Cliquei. Olha lá. Mudou as três. Né? Agora vou colocar ela bem fraquinha. Vou colocar com 40 aqui de luminosidade. Ó. Vocês podem ver que a Tasmota. Ela é muito rápida. Que é essa do meio. A da Shelly demora um pouquinho. Porque ela faz um efeito de transição. Vou mudar agora pra verde. Verde e brilho no máximo. Vou clicar em iniciar. Um, dois e... Cliquei. Vocês viram que ela é sempre a primeira, né? É realmente muito rápida. Faz muita diferença, viu? E aí agora eu vou pegar aquela automação. Que é o teste gambiarra. Que nós fizemos lá no nosso Smart IR com o Tasmota. E vou mudar pra essa lâmpada, né? Eu tava chamando a luz de chão lá do escritório. Então se eu apertar aqui, ó. Olha lá. Ele vai desligar e ligar aquela luz de chão. Eu vou mudar pra essa lâmpada. Então vamos mudar aqui pro Atom Bulb. E aí eu vou virar aqui pra minha câmera. Agora eu vou dar um comando pro Smart IR da Atom. Que tá lá atrás. Quando eu der o comando pra ele agora, ó. É muito rápido, ó. Toquei. Toquei. É muito rápido. Muito, muito bacana isso aqui. Gostei demais desses produtos da Atom. Como é lâmpada, vai ficar ligada aqui no interruptor. Você tem que definir se você quer que ela volte ligada, desligada ou lembre o último estado. Então você tem os comandos aqui, Tasmota, que são os seguintes. Você vem aqui na console e aí você pode dar aqui, ó. Power On State. Ele tá no 3. O Power On State 3 lembra o último estado. Então como ela tá ligada agora, se eu desligar no interruptor e ligar, ela vai voltar ligada. Olha isso. Voltou ligada porque ela lembrou o último estado. E se ela estivesse desligada, ela continuaria desligada. Agora a gente vai mudar pra Power On State 0. O Power On State 0 vai sempre voltar desligada. Então agora eu vou desligar no interruptor de novo. Desligada. Liguei. Agora que eu liguei, podem ver que ela voltou desligada. E por fim nós temos o Power On State 1, que volta sempre ligada. Acabei de colocar aqui, ó. Power On State 1. Vamos fazer o teste. Desliguei o interruptor. Liguei. Ela vai voltar ligada porque eu mandei sempre voltar ligada. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí que isso ajuda muito e se inscreve no canal. E dá uma olhada aqui no vídeo também do Smart R que eu mostrei pra vocês, que é fantástico esse Smart R com Tasmota. Valeu!